Quando o dia nasci Busca a paz na prece E ao Pai agradece Pelo despertar Cada novo dia É uma nova estrada Chance renovada De recomeçar Refazer caminhos Repensar o viver E seguir servindo Novos rumos Novos ser E dia a dia Ama, cresce e avança Na luz da esperança Vais com Deus Vem ser Vem ser Vem ser Vem ser Vem ser Vem ser